Imagens do circuito de monitoramento da unidade de pronto atendimento, a UPA de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, mostra quando o homem de 36 anos se aproveita que não há ninguém no consultório médico para furtar um bloco de receitas. Um dos médicos da unidade percebeu algo estranho de um sujeito que chegou até a nossa técnica de enfermagem da triagem e solicitou uma caneta. Emprestada. Tudo bem, emprestou a caneta e ele entrou no banheiro e em seguida saiu do banheiro com a receita na mão. Logo em seguida, o homem foi a uma farmácia bem em frente à UPA e tentou comprar um remédio com a receita que ele mesmo montou no banheiro do hospital. Ele estava com um bloco de receita em mãos e veio comprar o remédio e a gente fingiu a compra novamente e a gente pegou e não concluiu a venda para ele. O objetivo do homem com a receita falsa era conseguir este remédio aqui, Zopidem, um medicamento controlado para insônia que só é vendido com receita, por conta dos riscos de causar dependência aos pacientes. Teve outras vezes, ele foi na nossa outra unidade e simulou a compra do medicamento. No caminho até o caixa, ele conseguiu colocar três caixinhas do medicamento no bolso e fingiu estar indo para o caixa. Chegando lá, ele largou a cesta sem os medicamentos e saiu da loja. A gente viu e impediu e pegou as caixas de volta. A gente vê várias postagens aí no WhatsApp dele entrando em outras farmácias, né, que a gente tem amigos que trabalham em outros lugares, que falam, ó, esse rapaz esteve aqui. A gente vê a imagem dele e reconhece. Há menos de um mês, o homem pegou duas caixas do remédio em outra farmácia da cidade e fugiu sem pagar. A gente acredita que ele tem alguma dependência, ele estava meio eufórico, meio fora de si, entendeu? Vinha sempre a UPA, né, até então, se queixando de dores, se queixando de problemas de saúde, para poder, né, tomar medicação, etc, etc, etc. Minutos após tentar comprar o remédio com a receita falsa, o homem foi preso pela Guarda Civil Municipal. Com o mesmo, durante a busca pessoal, a gente pôde encontrar um bloco de receitas médicas em branco. Foi encontrado uma receita médica já preenchida e carimbada pelo mesmo e um carimbo também de uma médica do local. Falsificar o documento ali e repassar nas farmácias, tentando adquirir medicamentos para fins particulares. Como o documento é público, enquadrou-se então no crime de falsificação de documento público e como ele havia acabado de preencher aquela receita para tentar adquirir o medicamento controlado, ele foi autuado em flagrante pelo crime de falsificação de documento público. A pena máxima é de até seis anos e como não cabia fiança em sede policial, foi mantida a prisão dele e ele foi conduzido para a CPP.